E aí, beleza? Vamos lá, é nossa! 3 a 1, 3 a 1! Essas putinhas do farte! É! Cadê tua família vem? Minha mulher tá vindo aí, mas não sei o cara vazia. Ela vem de onde? Pô, eu perdi o ônibus aí, que morou pra caramba. Eu tinha me vendido um ingresso de 50 conto. Quem? Um cara, viu? Tá doido, é? Tá doido, mano. Deixa eu pegar ali o meu ali, que tá mais barato. Esse daí é cortezinha, pô. Não é nem meia entrada, é cortezinha. Eu tô tudo autorizado aqui perto. A tarmácia é que tem mais. É mais assim com a diretoria de lá. Vai ter um bom público hoje. É, ó. Agora passou uma galera de partidão aí, velho. O cara vai gostar. Nós já temos, mano. E o farte tem torcida, pelo menos? Ha! Uns três! O cara do grupo lá no futebol do norte lá. Já fica crescendo. Já tem. Fica falando lá. Não, nós somos a maior da... Da nossa... Ah! Nós somos da parte jovem, a maior do Amazonas. É. Só cinco pessoas. E o Alexandre não joga, não vai ficar no banco, não. Ok? O que é que o senhor... Vai! O Careca também, que jogou bem só naquele jogo. Substituído pelo Charles. Olha! Pera! É sério! O Charles jogou mal pra porra. O Charles tava lá perto de casa lá numa lanchonete pra beber ele depois. Ele e o Jones. O Jones tava lá. É? O Jones ainda tá aqui em Manaus? E ele, semana passada aqui. Ele não tá mais. Ele já foi. É. É. Vou comprar uma câmera, às vezes, pequenininha lá. Tá 2 mil na da 골. É. Vai proprar. Boca ela é em HD ainda. Tá. Gravar no celular é foda. Vai ser a desvantagem. Obrigado. A banda é o grito mesmo. A banda é o grito quando o nacional faz o gol. A torcida está chegando aqui, ainda está cedo. Ela dá ali a torcida do parte tudinho. A torcida do parte ali. Olha a torcida do parte lá. Tudinho aquela torcida do parte ali. Vamos lá, essa porra! Caramba, essas putas desses partes. Eu tento jogar ele. Não adianta mais, depois que o time... Agora está marcado de novo, garoto. Aguante agora. Aguante agora. Aguante agora. Aguante agora. Aguante agora. Aguante agora. Roda o nosso... Agora ainda éramos para eles. Música 1 a 0 pra nós, pai Música 1 a 0 pra nós, pai 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 É uma chuva aqui É, é, daqui a pouco a gente mora A gente mora tudo em tempo